aí galera quem quiser ver mais vídeos interessantes é só ir no meu mesmo canal e no meu inscrito no meu inscrito vai estar lá outro canal meu que tem uns vídeos lá tem uns 200 vidas de planta de peixe da natureza em geral da criação do eterno e aqui eu vou acabar de tirar um figo aqui ele tá maduro já molinho ó tira ele aí famoso figo né do tempo do filho do criador e é isso aí